Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de filosofia desse projeto pré-ENEM 2022, que inclusive está se aproximando, né? E olha só, nossa aula de hoje é sobre argumentos falaciosos. Na aula passada nós falamos sobre a lógica e aí nessa aula vamos comentar algumas coisas sobre os argumentos falaciosos que também está ligado à aula anterior, ok? Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos bem claros, inclusive, estou vestindo uma camiseta magenta, camiseta do projeto pré-ENEM, uso uma jaqueta jeans preta, uma calça preta, estou aqui na TVE em Porto Alegre, gravando mais essa aula de filosofia, conosco, todo o pessoal da equipe técnica e também as meninas das Libras, a Lucimeia e a Suzana. E aqui atrás de mim tem um quadro branco e também aqui tem um monitor onde são passados os slides dos quais eu me guio para as minhas aulas, certo? Essa aula também é pensada pelo curador professor Jair São Paulo e também pela corretora Lisiane, na produção, enfim, nos ajustes das nossas aulas, correto? Vamos lá então. Bom, antes disso, eu quero te dar uma dica. Como o ENEM está se aproximando, é importante nós nos prepararmos para a prova. Então, algumas dicas que eu vou trazendo para você e você vai pesquisando outras, por favor, né? Mas entre uma delas, é importante você fazer um simulado, porque o ENEM são 180 questões, é uma prova longa e exige, de certa forma, uma resistência física. Então, eu te sugiro que você faça o simulado da prova do ENEM. Para entender a estrutura da prova, o processo todo e esse tempo todo que demanda para a realização da prova. Então, são 180 questões, mais a redação. Então, eu te sugiro que você faça esse simulado, se prepare para não ter surpresas no dia da prova. Ok? Então, combinado. Vamos lá. Partiu passar o ENEM 2022. Argumentos falaciosos. Muito bem, vamos lá. Olha só. Vamos partir do nosso problema e depois vamos voltar um pouquinho na aula, um pouquinho da aula da semana passada sobre lógica. Olha só. Você é um religioso alienado ou um ateu esclarecido? Pode ver que aqui já tem elementos postos aqui. como não poderia ser, por exemplo, um religioso esclarecido ou todo ateu alienado ou um ateu esclarecido? Então, veja que há uma montagem, a falácia se caracteriza muito por isso. É uma estrutura que tem elementos que parecem ser verdadeiros, mas que se nós montarmos o raciocínio do Aristóteles, eles têm dúvida, eles não são verdadeiros. Olha, você é um ateu imoral ou uma pessoa ética? Significa que a pessoa que não tem uma religião é imoral. Será que é assim? Como os alunos conseguem colar nas provas? Então, olha, já se supõe que os alunos colam. Mas como se chegou a essa conclusão que os alunos colam? Como já chegou a essa verdade? Vamos liberar determinada droga porque muitos são favoráveis. Mas como você sabe se são favoráveis ou se são usuários? Então, veja que a falácia, ela já impõe raciocínios, mesmo antes de serem raciocinados. Então, ela já impõe certos argumentos sem nós termos feito esse processo da lógica. Portanto, ela nos traz coisas enganosas. E aí que se caracteriza, então, a falácia. Antes de nós definir praticamente, basicamente, o que é falácia, vamos trazer algumas coisas da aula passada. Vocês lembram que a aula passada, e aí sugiro, se você não assistiu, corra lá e assista, vai te ajudar para entender essa aula. Sobre a lógica, começa lá com o Parmênides, o Heráclito, o Platão. E aí é Aristóteles que vai montar essa lógica argumentativa, essa ferramenta de pensamento. Lembram da lógica como uma ferramenta para pensar. Antes de pensar, o Aristóteles, então, cria esses elementos, esse suporte para o pensamento. Lembram? E olha aqui, se nós retornarmos o slide, aqui já tem coisas postas, já tem elementos postos. Ou você é religioso alienado ou um ateu esclarecido. Então, já tem elementos determinados. E essa não era a proposta da lógica aristotélica. Aristóteles propõe a lógica como uma ferramenta para nós ter um pensamento argumentado, um pensamento encadeado, justamente para não cair nesse processo das falácias. Então, essa era a proposta do nosso amigo Aristóteles. Então, nós podemos definir a lógica mais ou menos assim. Ela vem do latim, que significa falare, que significa enganar. É um raciocínio errado com a aparência de ser verdadeiro. São argumentos inconsistentes, sem fundamentos. São falhos, sendo argumentos utilizados para persuasão. Eles são muitas vezes tomados como argumentos válidos. E as falácias são infinitas. Ok? Aí está, então, um pouco dessa definição teórica da falácia, que são argumentos muito próximos aos argumentos válidos, mas que nos trapaceiam. Então, olha só. São argumentos que nos levam a enganos, como eu já coloquei, são argumentos já prontos, não fazem aquele processo de encadeamento do argumento. Porque a lógica, o princípio da lógica é que nós precisamos avançar no conhecimento, emitir juízos. Eu sei de algumas coisas e vou descobrir coisas novas ou encadear com coisas novas. E para isso, esse processo tem que ser bem consistente, ele não pode ter contradição. Então, nesse processo surge a lógica. E a falácia, então, se utiliza, de certa forma, de algumas artimanhas desse processo, mas com propostas enganadoras. São argumentos não válidos. A falácia é uma nuance que está nos enganando, está nos trapaceando, já traz elementos prontos para que nós acreditamos que isso seja verdadeiro. Nós vamos ver, então, também essa questão do paralogismo. e do sofismo. Então, olha só, a falácia parece ser um argumento correto e ela, dessa forma, nos engana. Omitem informações, apresentem imaginações agradáveis, nesse aumento de conhecimento, de produtividade. Então, ela apresenta essas imaginações, esses termos, e nós, às vezes, caímos nessas armadilhas. Vamos ver algumas, vamos discutir alguns elementos das falácias para nós entendermos melhor. Olha, em sua maioria, a falácia é construída a partir de uma narrativa bastante inconsistente. Contém construções extremamente preconceituosas, busca criar argumentações adequadas para esconder a verdade. Aí está a falácia. O conteúdo falácioso possui estruturas bastante sensíveis, embora seja convincente à primeira vista. Então, se nós olharmos uma primeira vista, sem nos depararmos, e sem fazermos uma análise mais criteriosa, vai dar a impressão que esses argumentos são quase que verdadeiros. Olha, por exemplo, esse argumento aqui, liberação das armas para a defesa pessoal. ele contém elementos que nos parecem ser verdadeiros, mas será que é só isso? As armas serão só para a defesa pessoal? Onde irão parar essas armas? Nas mãos de quem irão parar essas armas? Como será o controle? O que é a defesa pessoal? Veja que aqui já está, né? Olha só. Liberação das armas para a defesa pessoal. Já estão os elementos definidos. Nós não fizemos esse processo do silogismo que o Aristóteles propunha para se chegar à verdade. Olha outra falácia aqui do lado, né? Se beberes um copo de vinho, vais beber dois. Se beberes dois copos de vinho, vais beber três. Logo, se beberes um copo de vinho, vais tornar-se um alcoólico. É uma falácia, né? Mas ela parece ser verdadeira. Às vezes nos dá a impressão, nos assusta. Então, dessa forma que as falácias agem. E como isso, assim, é bem comum no nosso dia a dia. Por isso, prestar atenção nessas argumentações, nessas falsas argumentações, né? A diferença entre sofismo e paralogismo, que fazem parte da falácia. Olha só. Muitas vezes, a falácia também é chamada de sofismo, que pode ser entendida como um raciocínio criado de forma maliciosa com o objetivo de enganar. É intencional. Então, o sofismo vem lá justamente dos sofistas, que nós já vimos lá da Grécia, né? Os camaradas que viveram ali um pouquinho antes dos Sócrates, que a proposta deles era, em qualquer discussão, enfim, terem a razão, vencerem a discussão, à custa de qualquer argumento. Então, o sofismo é isso. É uma forma maliciosa já de enganar o ouvinte. Já o paralogismo é um raciocínio que parece verdade, mas não é verdade. É uma mentira bem contada, que às vezes nem sequer se percebe. Ela se parece muito com uma falta de consciência. O paralogismo, ele se constitui muito mais próximo a alguém que talvez não tenha consciência do todo, mas também não deixa de ser uma falácia, mas não tem a intenção de te enganar. Muitas vezes, essa pessoa não tem consciência, certo? Mas não tem aquela... não está com a intenção como o sofismo. O sofista não. O sofista já é um argumento, já é uma argumentação, pensando na sua enganação. Olha só, exemplos de sofismos, nessa perspectiva já consciente de trapacear. Se o amor é cego, e Deus é amor, então Deus é cego. Veja como esse jogo de palavras, num primeiro momento, nós ficamos... até entender o que está acontecendo. Quem não trabalha tem muito tempo livre. Se tempo é dinheiro, quem não trabalha é rico. Veja como os sofistas jogam com essas palavras. Se comer vegetais emagrece, elefantes e hipopótamos não seriam gordos. Essa frase bem comum nós ouvirmos por aí. Então veja como esses argumentos falaciosos permeiam a nossa sociedade. E aí, enfim, na charge ali, não aponte essa falácia para mim, uma discussão em que as pessoas precisam de uma verdade. Então veja como é comum nós encontrarmos esse processo falacioso no nosso dia a dia. Seguindo com as falácias, as falácias lógicas. Uma afirmação que pode parecer verdadeira, mas não é. Falácias lógicas, muitas vezes podem ser tentativas de enganar as pessoas e fazê-las acreditar em algo que não é necessariamente verdade. E aqui nós trazemos, por exemplo, muitos discursos políticos, um comprometimento, nós estamos nesse período, se observarmos o comprometimento com os vários segmentos da sociedade e que nos parecem verdadeiros. E muitas vezes, na prática, esses comprometimentos, eles não se concretizam. É uma falácia, uma forma de, enfim, convencer o eleitor. Então se o eleitor não for um camarada esclarecido ou fazer aquele silogismo, ele acaba sendo convencido desse processo falacioso de alguns políticos. Por favor, nunca podemos generalizar também. Que é um recurso, então, para convencer o eleitor. Pode nos levar às decisões errôneas e possíveis arrependimentos. Podemos ver, assim, que muitos políticos têm esse comprometimento com educação, saúde, segurança, etc. E, às vezes, são discursos de convencimento. Por isso é importante nós prestarmos atenção, não só nos discursos políticos, mas em todos os discursos, em todas as falas, se há falácias ou se são afirmações verdadeiras para não sermos enganados. Continuando, olha só, como é que é possível também tipos de falácias para nos convencer? Por exemplo, o argumento por autoridade. Por que o camarada é professor, ou é mecânico, ou é juiz, ele deve entender de tudo? Esse é um argumento muito utilizado. Ah, fulano de tal, porque ele é determinada autoridade, vai entender sobre qualquer assunto. Não. Nós entendemos do assunto do qual nós somos formados. Olha só, por exemplo, recorrer a um mecânico sobre orientação religiosa. Ok, você pode conversar com qualquer pessoa sobre isso, mas provavelmente o mecânico vai entender muito mais de outras coisas do que sobre a questão religiosa. Ou qualquer outra pessoa tem uma autoridade em outro campo falar sobre educação. Essa pessoa pode ter a sua falácia sobre educação, mas sobre educação, quem tem competência para falar e para se reportar é um educador, é um pesquisador no campo da educação. Então, se faz muito isso, né? Os argumentos por autoridade, em função de ele ocupar um cargo determinado na sociedade, pensamos que essa pessoa tem autoridade para falar sobre quase tudo. O argumento contra o homem é desmerecer, por exemplo, o testemunho de alguém que é mendigo. Acontece um acidente, um homicídio, essa pessoa viu, e a prova está aí, mas em função porque ele é um mendigo, porque ele é qualquer outra coisa, desmerecer o argumento. Também é uma falácia, né? Tentar por aí. Falácia de generalização apresenta aqui, que nenhum médico confiável devido a um mau caso sucedido, ou nenhum professor por causa de uma experiência. É fazer essa generalização também é uma forma de falácia, e muitas vezes, e falo isso por mim também, né? Nós fizemos essas generalizações falaciosas, portanto, cuidado. Por exemplo, eu cito aqui embaixo, né? Com base em 11 de setembro de 2001, acreditar que todo muçulmano é terrorista e fanático. Isso também é uma falácia, não podemos pensar dessa forma, uma falácia generalizada. Seguindo, falácia de acidentes, por excesso de legalismo, por exemplo, impedir um deficiente visual de entrar em uma loja devido à proibição de entrada de animais. Não há necessidade de ser rigor falacioso. Falácia irrelevante e ignorância para justificar um crime alegar que o homem é bom, é trabalhador, é um bom marido, é um bom pai, etc, etc e tal, também é uma falácia irrelevante ou por ignorância, porque o juiz vai analisar de acordo com a lei. E aí essa é apenas uma falácia para tentar desviar o conteúdo principal. Falácia por raciocínio vicioso, uma ação injusta porque é condenável e é condenável porque é injusta. E aí fica nesse círculo vicioso e não consegue se avançar. Isso também é uma falácia. Aqui na chave traz, se a Terra é plana, explique isso, se existe gravidade, explique o pássaro voando, se existe evolução, explique o processo do criacionismo, se há aquecimento, explique a questão da neve. A gente ouve muito falar isso. São falácias, vejam bem que são falácias que já trazem argumentos prontos. A gente ouve falar muito isso, por exemplo, do aquecimento. As pessoas falam que tem aquecimento, mas vejam o frio que está aí. É uma falácia. Se nós construirmos o pensamento lógico, vamos ver o quanto isso é falacioso. Outra falácia por ambiguidade, o fim de uma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida, logo a morte é a perfeição da vida. Veja como uma frase falaciosa que pode nos enganar. Por falsa causa, não levar um amigo ou namorado em jogos por ser pé frio, superstições, pé de coelho, etc. Uma falsa causa. Nós temos aí um camarada muito conhecido que é o Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. Existe toda uma falsa causa que onde o estádio que ele vai, o time para o qual ele está torcendo, perde os jogos. É uma falácia. É uma falácia. O argumento, et hominem, sou a favor da discriminação das drogas. E aí já ouve, a pessoa que ouve a frase responde, só sendo um usuário de drogas para ser a favor dessa ideia. Só que quando alguém defende algum direito, enfim, alguma proposição, é porque ele é usuário disso, é porque ele é etc e tal. E não, são argumentos racionais que precisamos discutir de forma racional. Em relação à ignorância, não conheço X ou sobre X, portanto, X não existe e não serve. Algo que nós não conhecemos, temos desconhecimento de um autor, de um ator, enfim, de algum medicamento que for, portanto, eu não conheço e não tenho intenção e nego absolutamente isso. Também é uma forma falaciosa de falar isso. O argumento contra a verdade, que consiste em validar o argumento em cima da reputação de alguém. Por exemplo, isso aqui a propaganda usa muito, a mídia usa muito isso. Eu citei aqui o exemplo do cantor Zeca Pagodinho, consome bíblias alcoólicas, logo, ingerir bíblias alcoólicas deve ser algo bom. A publicidade, comprar, tal artista, tal músico, usa determinada roupa ou marca X, portanto, se usar isso também, vou chegar próximo a isso. Falácias formais está no campo da lógica. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada hoje, portanto, choveu. Também um argumento falacioso. falácias não formais, todas as casas são plantas, todas as plantas têm folhas, portanto, todos os prédios têm folhas. Mas veja que sempre nessa perspectiva já de, todas as casas são plantas, já está afirmando, não faz o processo da lógica que eu coloquei antes. Então, mais ou menos, turma, essas são algumas, algumas questões falaciosas, algumas perspectivas falaciosas para termos cuidado, termos essa precaução e não sermos enrolados por esses falsos argumentos no nosso dia a dia e por aí afora. Certo? Então, vamos às nossas questões do Enem. Essa questão é do INAD, de 2005, que assim que você sair do ensino superior, terá que fazer o INAD. Então, já vamos nos preparando, já contando que você estará aprovado esse ano. Suponha que um jornalista econômico tem escrito o seguinte comentário. O ministro afirma que a economia vai bem, apesar da crise política, mas ele não é economista e, além do mais, tem interesse em apresentar uma imagem positiva do país aos investidores. Logo, não é verdade que a economia vai bem. Julgue os itens abaixo relativos ao raciocínio apresentado pelo jornalista. Então, veja bem, o jornalista, o jornalista econômico que escreve o comentário sobre o ministro. É um exemplo de generalização apresentada? Não, é o ministro. Então, não tem generalização. É um argumento inválido? Sim. Ele afirma que, apesar da crise política, mas ele não é economista. Então, é um argumento inválido. É uma falácia, não um argumento? Não, ele apresenta o argumento. Então, não é uma falácia. É um argumento et hominem? O que é um argumento et hominem? Vamos voltar aqui para nós entendermos. Olha aqui. Sou a favor da discriminação das drogas, ou seja, a pessoa que está envolvida com isso. É alguém que está envolvida com isso. Então, vamos ver se é um argumento et hominem. É, porque ele está, é um economista, e ele está tentando mostrar uma boa imagem do país. É um exemplo de apoio à autoridade? Não, porque ele está falando da economia. Então, a alternativa correta é a letra B, que são as alternativas. Dois é um argumento inválido. Ele afirma que a economia vai bem, apesar da crise, mas ele não é economista. Então, é inválido. E é um argumento et hominem, porque é alguém que está envolvido com o processo que apresenta essa perspectiva. Outra questão, considerando-se conhecimentos de lógica e de história da filosofia, analise os itens seguintes. Todos os médicos são mortais. Ok. Platão, autor da República, é mortal. Platão é um médico. E aí, o que vamos fazer? É correto afirmar que o item 3 do contexto acima é, o item 3 é, Platão é um médico. É uma proposição falsa, porque todos os médicos são mortais, até aí ok, mas Platão não era médico. Então, o Platão, autor da República, veja o silogismo, ele é falacioso. Portanto, Platão é um médico, é uma proposição falsa. É um argumento silogístico, um argumento válido, uma proposição inválida. Não, é uma proposição falsa. Tem que prestar atenção muito nos detalhes. Aqui, por exemplo, ele pede afirmação só do item 3. Então, se ligue nisso. Outra questão, a gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas, mais do dia a dia. No contexto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras da boa educação. A argumentação construída apresenta fatos que estabelecem relação de causa e consequência. Não. O que é a relação de causa e consequência? Por exemplo, você está molhado porque choveu. Sempre está ligada, uma coisa tem que estar ligada à outra. Uma causa apresenta uma consequência. Não é o caso da alternativa A. Descreve condições para ocorrência de atitudes educadas? Também não está trazendo condições. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada? Não, o texto não descreve sobre isso. Enumera fatos sucessivos em uma relação temporal? Temporal é um determinado tempo. Também não, não traz fatos. Então, a alternativa correta, alternativa E, mostra oposição e acrescenta ideias. Veja só. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas é fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam para o bem do outro e da sociedade. Então, olha só. Mostra oposições e acrescenta ideias. Então, sempre preste muita atenção nas questões que há esses ganchos aí para nos ludibriar. Fechando nossa aula, que a pessoa fale com a boca cheia, tudo bem. Ruim mesmo é quem fala com a cabeça vazia. Portanto, estudemos, pesquisemos, nos aprofundemos. Nos aprofundemos. Um grande abraço. Foi um privilégio. Sempre lembrando que as nossas aulas ficam diariamente, de segunda a sexta, aqui na grade da TVE, das 16h às 17h30, e depois na TV Seduc e no YouTube. Acompanhe as nossas aulas. Se prepare. Partiu o passado 2022. Partiu o passado 2022.